Eu tropeava nesse tempo de uma feita que viajava de escoteiro com a guaiaca empanzinada de onça de ouro, vim varar aqui neste mesmo passo, para não ficar mais perto da estância da cornilha, onde devia posar. Parece que foi ontem, eu era por fevereiro, vim abombado da troteada. Olha ali, ó, na restinga, a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo na beira do passo, desensilhei e estendido nos pelegos, a cabeça no lumbírio, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvi o ruído manso da água, tão limpa e tão fresca, rolando sobre o pedregulho. Tive ganas de me banhar e fui minha água, que nem capicho. Debaixo da barranca havia um fundão, onde mergulhei umas quantas vezes e sempre puxei umas braçadas e solito, no silêncio, tornei a vestir-me. Ensilei o zaino e montei. Ah, esqueci de dizer-lhe que andava comigo, um cachorrinho brazino, esperto e boa vigia. Era das crianças, mas às vezes dava para acompanhar-me. E depois de sair à porteira, nem por nada fazia a cara à volta, a não ser comigo. Durante a troteada, bem reparei que volta e meia o Cusco parava-se e na estrada e latia e corria por trás e olhava-me, olhava-me e latia de novo. Parecia que o bichinho estava me chamando, mas como eu ia, ele tornava a alcançar-me para daí, a pouco, recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo em que dava os boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido trezentas onças de ouro que levava para pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar. Depois, tudo me ficou cinzento para escuro. Eu era muito pobre. Estava começando a vida. E o dinheiro era do meu patrão. Um charqueador sujeito de contas muito limpas e brabo com uma manga de pedras. Então, Patrício, está doente? Não, senhor. Respondi, não é doença. É que sucedeu-me uma desgraça. Perdi um dinheirama do meu patrão. Ah, lá fresca. É verdade. Antes morresse. Que isso? Que vai ele pensar agora de mim? Nisto, o cusco brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada aos latidos. E vinha, e ia, e tornava a latir. E, num repente, lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada. O banho, a arrumação das roupas, uns garros de sarandi. E em cima de uma pedra, a guaiaca. E por cima dela, o cinto das armas. Tudo vi. Tudo. Estava lá, na beira do passo. A guaiaca. E o remédio era um só. Tocar a meia rédea antes que outros andantes passassem. Num voo, estava a cavalo. E, mal isto, o cachorrinho pegou a retossar. Numa alegria, ganindo. Deus me perdoe. Que este parecia falar. E dei de rédea, dobrando o cotovelo do cercado. Aí, logo, frentei com uma comitiva de tropeiros. Com grande cavalhada por diante. E que, por certo, vinham tomar pouso na estância. Na cruzada, nos tocamos todos na aba do sombreiro. Amaguei o corpo, pinicando de esporas. Toquei a galope largo. O cachorrinho ia caniçando ao lado da sombra do cavalo, já muito comprida. A estrada estendia-se deserta. À esquerda, os campos desdobravam-se a perder de vista. Serenos, verdes. À direita, o sol, muito baixo. Vermelho, dourado, entrando em massa de nuvens. De beiradas luminosas. Os atoleiros, secos, nenhum quero-quero. Uma que outra perdiz, sorrateira, Piava de manso por entre os pastos. E longe, entre o rastro da luz, Que fugia de um lado. E a noite que vinha, peneirada do outro lado, Alvejava a brancura de um João Grande. Voando, sereno, quase sem mover as asas. Como numa despedida triste. Foi caindo uma aragem fresca, E um silêncio grande em tudo. E entrou só. Ficou nas alturas, Um clarão afogueado, Como de incêndio, um paiol. Depois, o luzco-fusco. Depois, cerrou a noite escura. Depois, no céu, só estrelas. Só estrelas. Bem por cima da minha cabeça, As três Marias. Tão bonitas, Tão vivas, Tão alinhadas. Pareciam me acompanhar. Lembrei-me dos meus filhinhos, Que as estavam vendo, talvez. Lembrei-me da minha mãe, Do meu pai, Que também as viram, Quando eram crianças. Pois me vieram lágrimas, Devagarinho, Como gateando, Subiram, Teniam sobre as pestanas, E luziam, Um tempinho, E ainda quentes, No arranco do galope. Lá caiu um elo, Na polvadeira da estrada. Por entre as minhas lágrimas, Passou-me, Na lembrança, Atuada de um verso, Lá dos meus paros. Quem canta, Refresca a alma. Cantar, Adósso sofrer. Quem canta, Zumba da morte, Cantar, Ajuda a viver. Mas que cantar podia eu? O Zeno respirou forte, E sentou, Varejando no escuro, O bagual tinha reconhecido o lugar. Estava no passo. Sentiu o cachorrinho, Respirando, Com um assolhado, Debaixo, O rumor da água, Pipocando sobre o pedergalo. Decidei com o lugar, Onde havia estado. Achei a pedra, Onde tinha posto, A guaiaca. Corri as mãos, Mais pra lá, Mais pra cá, Nada, Nada. Então senti, Frio dentro da alma, O meu patrão ia dizer, Que eu o havia roubado, Roubado. E logo, Uma atenção ruim, Entrou-me nos miolos. Eu devia matar-me, Para não sofrer a vergonha, Daquela suposição. Ah, Patrício, Deus existe. No refilão daquele tormento, Olhei para adiante e vi, As três marias luzindo na água. O cusco, Encarapitado na pedra, Ao meu lado, Estava me lambendo a mão. E logo, Logo, O zanho relinchou, Lá em cima, Na barranca do riacho. E já todo no meu sossego, De homem, Meti a pistola no cinto, Fechei um baio, Bati o isqueiro, E comecei a pitar. E fui pensando, Tinha por minha culpa, Exclusivamente por minha culpa, Tinha perdido, As trezentas onças. Uma fortuna para mim. Agora, Eu era, Vender o campito, A ponta de gado manso, Tirando umas, Leiteira, Para as crianças, E a junta dos jaguanés, Lavradores. Vender, A tropilha dos colorados. E pronto, Isso havia de chegar, Folgado. Porém, Matar-se um homem, Assim no mais, E chefe de família, Isso não. E despacito, Vim subindo a barranca, Assim que me sentiu, O Zainu, Escarceu, Mastigando o freio, Desmaniei-o, Apresilei o cabresto, O pingo, O pingo agarrou a volta, E eu montei alijado, A trote e galope, Voltei, Para a estância. Vou dobrar a esquina, Do cercado, E enxerguei luz na casa, A cachorrada, Saiu logo, A quando, O Zainu relinchou, Alegremente, Sentindo os companheiros, Do potreiro, Apiei-me no galpão, Arrumei as garras, E soltei o pingo, Então fui para dentro, Louvado seja Jesus Cristo, Boa noite, Na sala do estanceiro, Havia uns quatro paisanos, Em cima da mesa, A chaleira, E ao lado dela, Estava a minha guaiaca, Barreguda, Por certo, Com as trezentas onças dentro, Louvado seja Jesus Cristo, Patrício, Então, Que tal foi de susto? E houve, Uma risada grande, De gente boa, Eu também fiquei, Me rindo, Olhando, Para a guaiaca, E para o guaipevo, Arrodilhado nos pés. E para o guaipevo, 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 statements P da kuaipevo,